Expressão 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 Olha gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV Mostrar aqui o capital jornal de resistência ao ordinário Pegou essa câmera aqui? Da minha amiga Ilma Fontes Minha benção sempre minha querida Ilma Pegou ou não pegou? Mostra o jornal da Ilma Pelo amor de Deus Olha aí Tá bom aqui pronto Maravilha Ah Eu gosto de gente que abraça forte Sorri alto Ama a vida e faz loucuras por amor Aos Ilhas de Leite Quantas mulheres bonitas É isso cada vez Amanda Cunha Que beleza hein? Maravilha Estamos preparando um especial só com você Maravilha Vou fazer outro com você também Só mulheres bonitas Você eu já fiz Já fiz Você eu já fiz Já fiz Já fiz Às vezes quando a gente presta homenagem aqui inclusive ao nosso querido Cleomar Branche Exatamente Né? João Vitor Hoje está se consagrando como um dos maiores e mais conceituados produtores artísticos do Estado do Egipto Fez produção do seu show Fez do seu Já está fazendo agora as meninas do Nanatril também Não é verdade? Não, essa sexta-feira a produção não é nossa não Ah não é não? Não Essa sexta-feira não É de Heitorzinho? Essa sexta-feira a gente está lá no nosso grande encontro lá na reciclaria Na reciclaria? Isso Produção do Heitor Produção do João Vitor A reciclaria A reciclaria O nosso grande encontro Ah você não vai estar no das meninas do Nanatril Não Mas você fez o Nanatril lá do museu não foi com você? Fizemos sim e projeto de contuidade Mas nessa história como é o nome? Sons Como é? Inspira Sons Inspira Sons Inspira Sons É um projeto seu junto com a turma Então, Inspira Sons é o nosso projeto de música e poesia de artes integradas que era um duo que é eu e Paulinho e agora é um trio o Heitor também está integrando E assim é um projeto sempre contando com muitos artistas Bruninha está sempre com a gente Amanda também então assim Inspira Sons ele vai se completando E tem uma história que vocês não dizem onde é que vai ser o Lomão é secreto Como é que é essa história? Não tem uma história assim? Já é um ensaio secreto É secreto É secreto, é? Já é outra história da gente também que é o ensaio secreto que é um sarau de artes que acontece toda segunda-feira a gente está na centésima Mas por que que é secreto? Então Não, isso é secreto não pode falar É a mitologia a mitologia da coisa a gente só avisa o local no dia e as pessoas vão sem saber quais são as atrações Atrações secretas Na verdade ele tem uma charada para poder descobrir ele coloca sempre uma frasezinha que tem alguma coisa O cartaz é com a trivia algumas pessoas são muito boas de acertar você já acertou algumas vezes outras as pessoas não é tal coisa e às vezes vai pensando que vai assistir uma banda e não é vai pensando que vai assistir um artista e não é Maravilha, né? O cara vai lá de repente Maravilha mesmo é a vida inteligente na segunda-feira Maravilha ver esse encontro que vocês estão fazendo vamos fazer agora na Reciclaria na sexta-feira? Sexta-feira Sexta-feira Daqui a pouco, né? O programa está ainda às sete horas que horas é lá o negócio? Vai ser às nove horas nós estamos terminando o programa e vai para lá para a Reciclaria fica ali dá tempo de chegar dá, a Reciclaria fica ali em frente ao aeroporto Maravilha casa linda maravilha aconchegante coisa gostosa, né? Vamos parar de falar besteira vamos fazer uma música da gente? Vamos lá O que a gente vai fazer agora de cara, hein? Dona Amanda? Vamos fazer do nosso encontro, né? Dona Bruna Dona Bruna antes de você conversar eu fiz uma brincadeira com ela quando ela teve a primeira vez que esteve aqui no programa aí eu chamei a produção e disse adivinha de quem essa menina é neta? Ninguém acertou Ninguém Né? Ninguém está no sangue Neta do grande Josa o vaqueiro do sertão Olha só Vamos lá mostrar? Vamos de grande encontro Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida Que a vida é cigala É caravana É pedra de gelo ao sol De gelo Teus olhos tão sóis No mar de águas claras 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 Não pretenda me definir pelo ontem Se já mudamos de estação Se sou criança amanhecida nesse corpo Anoitecendo como um sábio ancião Amanhã já serei mar inundando eras desertas Das veredas dos dias que se diziam sertão E o que era renascerá oceano outros anos Para se navegar em pequeno barco a vela Ser outro, ser pleno e ser movimento Tem semanas que sou tomado por um dilúvio Em outras amarga uma era glacial causada por um meteoro E ao meio dia de uma terça-feira Mamutes me perseguem com enormes presas de marfim Toda vez que o nosso mundo chega ao fim Uma verdade se revela Porque no fundo das águas existem ruas e prédios sem gente E tudo muda independente do meu contento No destino que me resguarda a cada momento Peixes agora ocupam a sala de estar Fotografias quase apagadas Conversas no corredor da cozinha Tomadas por corais Saí com pressa para me salvar De tudo aquilo Que não volta Jamais Rapaz, o negócio é sério Maravilha, hein? Quem que tá fazendo direção musical, Heitozinho? Heitozinho A parte vocal tá com a Amanda Ela tá dando as dicas Mas a gente vai dividindo as vozes Meio que na intuição também E a intenção do grupo também é todo mundo interagir A gente tenta, a Bruninha vai tocar triângulo Também vai tocar violão A gente tenta fazer com que todo mundo participe musicalmente A gente sempre fala que é um querer coletivo A gente se ajuda nesse processo Por isso que assim, você perguntou Ah, a produção é sua Eu gosto de dizer que é uma produção colaborativa Porque isso Porque a gente Você me levou um slogan Do sindicato Juntos somos fortes Mas é verdade Mas é isso mesmo Mas é verdade É verdade E a Amanda é muito ligada à bossa nova A gente percebeu no show dela Que a gente já mostrou aqui E a Bruna A Bruna é ligada mais Não sei Bruna Bruna Eu tenho várias Você é liquidificante Você pegou várias tendências Você botou no liquidificador Está aqui É para a Bruna É assim? Tem o meu lado do samba Tem o meu lado do regional Exatamente Mas acho que todo mundo tem um pouco disso também Porque aquele show eu mostrei um lado Acho que a gente tem nossas influências Todos nós temos Isso aqui é isso A vida inteira Ele e o pai dele a vida inteira Mas como é que foi juntar essa história aí? Como é que foi isso? Então, é o Grande Encontro O Grande Encontro Inspirado naquele álbum Do Grande Encontro De Alceu Valencia Geraldo Azevedo Zé Ramalho Né? É o Barra Malho Nos inspiramos nisso E resolvemos fazer Um Grande Encontro Sérgio Pano Fazendo releituras Dessas composições E trazendo coisas nossas também Né? Como é um encontro Nosso Com o nosso sotaque Tem alguma coisa nossa Para a gente mostrar? Cara, podemos mostrar Acho que a gente saiu Não saiu hoje aqui Mas podemos mostrar para vocês Se você quiser Posso mostrar a composição Vamos tentar Alguma coisa assim? O que é que poderia ser? Vamos, vamos Vamos fazer uma música minha? Sim, senhor Vamos lá? É doido dizer que não vai fazer Vamos fazer só um trechinho Que é uma música que eu fiz para o João Meu filho Se chama Jamelas de Vidro Não quero olhar você assim Com olhos de antenas de TV As ondas que correm por aí Não são o que soem a você Abre a porta, João Desliga a janela Abre a porta, João Não quero olhar você assim Sabendo que a vida Porém As ondas que correm por aí Me levam pra longe de você Abre a porta, João Desliga a janela Abre a porta, João 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 Olha que coisa bonita, hein? Entraicinho Entraicinho Maravilha Então os encontros também E todos nós trabalhamos no conservatório De música juntos Aí a gente Esses encontros musicais Que acontecem ali na noite A gente se encontra no ensaio secreto Como você perguntou, né? Eu fiquei pensando nisso E aí a gente decidiu juntar, né? Pra fazermos o... Eu acho que é bem parte desse momento Assim que a gente tá vivendo Mesmo desses encontros Desses encontros que efervescem Às vezes uma participação especial Uma coisa que funciona E eu acredito que tenha sido Bem próximo a isso, né? Vamos fazer um especial disso, né? Da Bahia, né? Os doces bárbaros Que tô fazendo esse especial aí Que vai estar sendo lançado em breve aí, né? Ah, que coisa boa Olha, em primeiro mal Bruna Ribeiro, Patrícia Luz Paulinho Araújo, João Mário Daniela Nunes João Mário é o filho de Pantera Isso Grande Pantera, né? Em setembro nós vamos ter o João Ventura Com um toquinho aqui, né? Esse mesmo show que eles fizeram lá Em Portugal Vamos repetir aqui em setembro Eu disse a eles Mas bota um bocado de mulher nesse show Tem muita mulher cantando aqui Que coisa boa Vamos fazer uma... Né? E fazer uma homenagem pra João Mello E fazer uma homenagem pra João Mello É claro E fazer uma homenagem pra João Mello Que eu acho que O ideal seria ser Toquinho, João Ventura E o Donato, né? O João Donato Porque o João Donato Praticamente as músicas de João Mello Tudo era com o João Donato Mas enfim Sexta-feira, daqui a pouco A partir das... As 21 horas Das 21 horas Lá na reciclaria Em frente ali ao... Ao aeroporto Ao aeroporto E a gente vai encerrar com vocês, tá bom? Claro Vamos fazer o quê? Vamos fazer... Táxi Táxi Lembrando que sexta-feira A gente tá de volta Sete da noite Reprise agora no sábado Cinco e meia da tarde Dá-me conta Pela sua cabineira vermelha Pelos raios desse sol, lilás E pelo fogo do seu corpo, centelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda criatura bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Tchau! Tchau! Tchau!